Música Natal é também uma época de solidariedade. Por isso, nesta tarde, os doentes internados no Hospital Agostinho Neto tiveram a sua festa e receberam presentes. Este ano, aumentou-se o número de padrinhos por enfermaria. Avança em Madueno Cabral. Este ano tivemos um aumento substancial em termos de número de padrinhos, em termos de patrocinadores. Neste momento, todas as enfermarias têm pelo menos dois padrinhos, estou referindo ao padrinho ou madrinha, ou padrinhos, e que tiveram a fazer um trabalho diferente, porque a atividade não está a ser concentrada num sítio. Em todas as enfermarias há um grupo específico para fazer a distribuição das prendas e também disponibilizar uma cesta básica aos doentes internados. Diante do novo contexto, as atividades foram realizadas de forma diferente, conforme o presidente do Conselho de Administração do Hospital, que também faz votos de uma boa recuperação aos internados. As atividades foram realizadas de forma diferente, como sabe, sem abraço, sem convívio, mas ainda temos o Natal. O Natal nos traz esperança, nos traz alegria, e aquilo que nós tivemos a fazer durante este tempo é para dizer que a relação entre o médico e o paciente deverá manter, independentemente de ter ou não pandemia, ou de estar numa época natalice ou não. Esperemos que daqui para o final do ano estejam em casa a recuperar. Atualmente, a taxa de ocupação no Hospital Agostinho Neto, de acordo com o presidente do Conselho de Administração, está entre 60% a 70% em todas as enfermarias, o que é considerada normal nesta época. Abertura 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 Obrigado.